Minuto Empreendedorismo e hoje eu estou passando para falar com vocês sobre oportunidade. Cara, sabe uma coisa que é pior do que você não ter oportunidade? É a oportunidade bater na sua porta e você não está pronto para lidar com a oportunidade. Tem pessoas que não percebem a oportunidade chegando, estão tão ocupadas com coisas supérfluas que não percebem a oportunidade passando à frente da sua casa. Tem pessoas que a oportunidade chega para elas e elas não estão qualificadas o suficiente porque não se prepararam para isso. Tem pessoas que a oportunidade chega para elas e elas sobem no salto. A soberba faz com que a oportunidade passe também por essas pessoas. Cara, o segredo é você estar pronto para quando a oportunidade surgir. E outro segredo é você conseguir perceber a presença da oportunidade e não deixar a oportunidade passar sem ser percebida. Tome muito cuidado com o seu ciclo de relacionamento. Tome muito cuidado com a sua preparação. Tome muito cuidado com a soberba caso a oportunidade chega. Tome muito cuidado. A oportunidade ou já passou por você ou ainda passará por você. E quando isso acontecer, esteja pronto. Pegou a visão?